Bem, no domingo a Polícia Militar atendeu mais uma denúncia de agressão doméstica em Paracatu A repórter Luciana Rodrigues tem informações pra gente sobre esse caso Em Paracatu, no dia 22 de outubro, nesse fim de semana, a Polícia Militar respondeu a uma denúncia de agressão doméstica por volta das 16 horas A vítima, uma mulher de 24 anos, alegou que seu marido de 38 anos agrediu-a, insultou-a e roubou seu celular Embora ela tivesse uma medida protetiva anterior, retirou há um mês, com a promessa de melhora do marido A polícia conduziu a vítima a um local seguro e prendeu o marido Que afirmou que a esposa estava tendo um surto devido ao tratamento psicológico Ambos foram levados ao hospital e, posteriormente, à delegacia para procedimentos legais